No ar, o programa Nossa Maior Obra é Cuidar das Pessoas. Olá minha gente, bom dia, uma ótima quinta-feira pra todo mundo. Hoje é dia 3 de novembro de 2022. Estamos iniciando a partir de agora mais uma edição do nosso programa A Maior Obra é Cuidar das Pessoas. Um informativo da Prefeitura de Casinhas, um resumo semanal pra você. E a gente começa o programa desta quinta-feira falando da entrega dos padrões e início da competição de futebol de campo, que tem o apoio total da Prefeitura de Casinhas que aconteceu no último sábado passado. Quem fala com a gente nesta manhã é o nosso vice-prefeito Marcial Sales. Esteve presente, prestigiando o evento, participando da entrega dos padrões com todo o apoio da Prefeitura de Casinhas. Graças a Deus, mais uma tarde festiva aqui na cidade de Casinhas, iniciando o nosso campeonato, campeonato da primeira divisão. Desde já, queria parabenizar aqui o nosso amigo, diretor de esporte, pastor Floresvaldo. É sempre uma alegria estar junto com esse povo tão bom. A Prefeitura de Casinhas, ela em todas as áreas tem agido muito forte. E no esporte não poderia ser diferente. O ano passado já trabalhamos dessa mesma forma. Foi um sucesso o campeonato do ano passado. E a Prefeitura sempre à frente, sempre dando total apoio aos esportistas da nossa cidade. Seja no esporte, na vaquejadas. Se for esporte, a Prefeitura está dentro, está dando total apoio a todas as modalidades. E é isso aí, meu amigo. Vamos embora mais pra frente. Tem mais novidades pra vocês. Valeu, vice-prefeito Marcial Sales, pela sua participação com a gente aqui no nosso programa A Maior Obra é Cuidar das Pessoas. E agora a gente segue falando da entrega da ampliação, construção do velatório, reestruturação do espaço físico e calçamento com urbanização de frente ao novo cemitério público municipal São José, na localidade de Lagoa de Pedra. Atendendo a todas as demandas daquela região, do entorno de Lagoa de Pedra, Junco, Tunar e mais o pessoal da Chatinha e toda aquela região ali que fica em torno de Lagoa de Pedra. Essa ampliação foi entregue na última terça-feira, dia 1º de novembro. E a gente começa ouvindo as autoridades que estiveram presentes participando desse evento. Nós vamos trazer aqui a participação inicialmente do vereador Nivaldo Silva. A gente está inaugurando uma obra importante para o nosso município. Uma obra que vai dar qualidade de vida para os visitantes. E dizer que quando eu estou em inauguração, eu me sinto feliz porque sabemos que a cidade está evoluindo. Está saindo do papel as promessas, as propostas da nossa prefeita Juliana. É de prefeita como essa que nós temos no nosso município. O vereador Everaldo Barbosa também esteve prestigiando e enalteceu a grande administração da Prefeitura de Casinhas no cuidado com as pessoas. Gratidão a você, prefeita, a todo nosso equipe. E parabenizar as comunidades dessa localidade, em especial a Lagoa de Pedra e a distrito vizinha, por poder, nesse dia, receber essa reforma desse cemitério e do relatório, para que a gente tenha as oportunidades que nós tivemos de chegarmos aqui, poder aqui rezar pelos nossos grandes queridos. E essa visão da Prefeita Juliana de levar o seu trabalho com toda a sua equipe ao município de Casinhas, a gente fica muito feliz. E eu posso dizer a você, Juliana, que o povo de Lagoa de Pedra e o povo de Casinhas é muito grato a você e todos que fazem a gestão. Ela sabe que tem três vereadores na Câmara de Casinhas, Everaldo, Zé Nival e Edilúcia, que podem contar com eles, fazer parte da administração que só está se preocupando para o bem da comunidade, para o bem do município de Casinhas. A vereadora Edilúcia Ulisses também falou desse compromisso e do trabalho que vem sendo realizado pela Prefeitura de Casinhas. Agradecer a Deus foi estarmos aqui mais um dia, nesta oportunidade de mais uma inauguração. Deus é bom, Deus é pai, temos uma prefeita que está ali nos dando força, segurando tudo. Então, aos pouquinhos, Deus foi nos dando vitória, mais vitória, mais vitória. E hoje nós podemos dizer, Juliana, temos certeza que o seu trabalho aqui na cidade de Casinhas vai ser cada dia mais e melhor. Porque você tem um grupo, você tem equipe, que está unido. E Deus, o tempo todo, foi abrindo as portas e abençoando para que você viesse como prefeita. Esse chão já tem ação de uma gestão que a maior obra é cuidar das pessoas. O secretário de Infraestrutura e Obras da Prefeitura de Casinhas, William, falou em nome de todos os secretários, agradecendo a prefeita Juliana de Chaparral pela obra que foi entregue à população, a ampliação do cemitério público São José, a construção do velatório, iluminação e revitalização com urbanização e calçamento também no entorno do cemitério. O trabalho não para, já estamos aqui entregando aqui essa belíssima obra também. Lembramos aqui, quando iniciamos a gestão, aqui não tinha lugar nem para enterrar mais uma pessoa. Mas nossa prefeita, com toda a gestão, com a ajuda também do nosso deputado estadual de Chaparral, veio aqui, elaborou, fez o projeto, fez essa ampliação belíssima do cemitério São José, calçou toda essa frente, iluminação de LED. Está aí esse velatório lindo, esse é o compromisso marcado pela gestão. Quem também esteve presente foi o deputado estadual eleito, no último dia 2 de outubro, Kleber Chaparral. Ele falou do trabalho que a Prefeitura de Casinhas vem realizando para suprir as demandas e necessidades da população casinhense. É uma alegria sempre estar aqui em casinha, nesse povo bom, nesse povo animado, que gosta de ver o trabalho acontecer aqui nessa cidade. A gente sabe que os nossos entes queridos também são muito importantes, porque o cemitério que vinha aqui, era o cemitério que precisava de fazer essa reforma que foi feita, né? Porque está aqui, está o nosso ente querido e a gente quer chegar aqui, quer ser bem recebido, a gente quer chegar aqui, quer ter uma estrutura, a gente quer chegar aqui e quer ver que o trabalho da Prefeitura ali está sendo feito, está cuidando dos nossos entes queridos que são muito importantes para todos nós. Então, não só esse cemitério, mas também o cemitério de Vila Nova, ele precisa de uma reforma urgente, o da cidade também precisa ampliar, então é um município que precisa fazer muita coisa, principalmente obra de infraestrutura aqui. Porque a gente sabe que o município tem que ter os prédios, tem que ter os prédios da infraestrutura, tem que ter uma secretaria de saúde, de educação, de esporte e tudo mais, mas a gente vê os prédios na cidade de Casinha, tudo alugado, mas a gente vai ver ainda muita obra em Casinha, muitas edificações e não só é obra, não é porque o nosso trabalho, a gente não só faz obra, a gente trabalha pelo social, por atender as pessoas todos os dias, então nós vamos estar aqui ao lado de Juliana, ao lado do vice-prefeito Maciel, dos vereadores, das lideranças, preocupados em fazer o bem comum aqui nessa cidade. A prefeita Juliana de Chaparral falou em seu discurso de todo o compromisso que a prefeitura teve e de como foi encontrar aquele cemitério público e mudar a realidade de toda aquela situação. Há alguns dias aqui estávamos assinando a ordem de serviço para dar início a essa obra. E que linda como era, sabe, fazer o paralelo da diferença, como era chegar a este prédio e como é chegar a este prédio hoje. Quando eu entrei nesse cemitério a primeira vez, eu não me canso de dizer isso, porque quando eu entrei, aquela pedra que foi no chão, que eu conversando até com o seu bavá, ele disse, olha, bebê, foi o povo que fez, então assim, foi uma forma que o povo encontrou de ter um lugar para abrir o caixão. Mas a gente via que era uma coisa muito feia, e a gente sabe que nós temos que ter dignidade em vida, mas também em amor. Então, quando a gente chega aqui, junto com o Chaparral, Chaparral do lado, Juliana, a gente tem que ampliar logo esse item. E foi quando a gente tomou a decisão logo de comprar esse pedaço de terra que tinha aqui do lado. Descreturamos, Chaparral se reuniu com o engenheiro, com o arquiteto, foi feito todo o projeto, e aqui hoje nós estamos. A partir de hoje, não precisa mais das famílias ficarem preocupadas se vão ter dois mil reais ou não para ter um túmulo aqui no centro. Porque quem é daqui sabe o que eu estou dizendo, porque eu não estou com a família, não. Nossa família passou por aí. É, então tinha que ter um valor para pagar. E hoje ali estão as gavetas prontas. E a partir de agora, as famílias vão ter um lugar adequado. Está ali o relatório, muito organizado, bonito, que a gente já tem a pena lá para colocar o caixão. As famílias que não quiserem levar seus inscritos em casa, vão trazer para cá. Aqueles que chegam, vão ter agora. Tudo organizado para oferecer ao nosso grupo de dignidade, uma qualidade de vida. Foi feito todo esse calçamento aqui. O cemitério está pronto. Ok, prefeita Juliana de Chaparral. E a gente está finalizando o nosso programa. Um abraço a você, uma excelente semana. Quinta-feira a gente se encontra. Até lá, gente! Em cada canto desse chão já tem ação E uma gestão que é a maior obra É cuidar das pessoas